Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o canal da minha melhora, das minhas duas melhores amigas. A Nanda, a Nanda de essa filha grinha, que ela mudou o nome e sai de minha amiga, que é a minha filha. Bora ver? A filha grinha, ela, ela, olha a filha doce, já eu acho soldado de Cristo eu sou. Mesmo que eu não machina em fantasia, nem na capa, nem na trilharia, nem na trilharia, nem na viador, seja eu aqui soldado de Cristo eu sou. Soldado de Jesus, soldado de Jesus, terrorist, querido, seja eu aqui soldado de Cristo eu sou. A gente, 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 a gente. E a gente vai ter que participar. E novelha. O lindo que eu quero fazer aqui é muito bom. É muito bom. Memo dele. Manifesto. Ainda mais se nota. Ai, tem verdade. Ela tem verdade que eu vou falar um domingo. Eu vou explicar pra gente. Mas não me passarão. com o rei e o rei e o rei e o rei e o rei não dá pra gravar e o rei e o rei eu gosto que eu não entro mas eu acho que ele é gravado e o rei e o rei e o rei temos a vitória Cristo já nos deu com o rei 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 pois com ele vence todo o rei outro vem com Josué lutar em Xericó 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 vem com Josué lutar em Xericó e as muralhas ruirão vem com Josué nit fle哪 teve um verso san �ô Tahou Eu vou fazer uma teoria pra você que joga Roblox Fui adotada pela Isabela Madrigal A Isabela Madrigal fui eu, certo? Porque a minha personagem preferida é Isabela Me indica Eu também, a máquina, o lugar é O Também a mãe científica-veste-pene de mim A mãe científica que eu e a mãe nunca me conheço Então, deixando a especial do bondório O bondório, o bondório, o corpo com a Nanda Yaya com a Nanda Yaya sentando aqui se as pessoas são bondosas com a Nanda Yaya escape do hotel com a Nanda Yaya melhores vídeos do canal estão encontrando aos aleatórios com aos a minha docinho que você me gravou o absolute um 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 para as crianças, então eu acho que a menina não adora, então como é não é de bola, né, com isso, eu deixo para as crianças, então eu não amo. Se for para mostrar a menina, eu acho que é uma menina, mas, para os cabelos, eu não vou mostrar a menina, porque tem uma coisa assim no YouTube, eu tenho a mão de estar campeã, então eu vou mostrar a menina, então eu vou mostrar, então eu vou mostrar o que é o tipo de like, tchau, beijo galera,